É difícil surpreender o Vasco nestas emissões, mas eu creio que vamos conseguir agora. Não é bem um testemunho, vá. Também é, mas é um bocadinho mais. Nós fomos ter com os amigos do Vasco, uma tal de Joana Marques e um tal de Daniel Leitão, decidimos criar uma rubrica de um dia só, com a devida vénia e agradecimento à Rádio Conascença pelo Fair Play, a qual chamámos Extremamente Agradável, com o seguinte genérico. Extremamente Agradável Extremamente Agradável Com Joana Marques e Daniel Leitão. Olá, bom dia, eu sou a Joana Marques. E eu sou o Daniel Leitão. E éramos para estar aí hoje, Vasco Palmeirinho, para te dar os parabéns pessoalmente. É verdade, é verdade. Fazíamos até muita questão, mas o que é que acontece? A esta hora estamos já no aeroporto, porquê? Porque trabalhamos numa rádio que dá muitas férias aos funcionários. E por isso vamos poder ir. Também não estamos aqui a fazer piratas, até porque sabemos que tu adoras acordar cedo e estás muito contente de ter retomado o trabalho, já estavas a coçar-te todo. E ainda bem que recomeçou em Agosto e estás muito feliz por acordar às seis. Foi pelo melhor. Mas eu aposto que a Inicomercial te dão o dia, não é? É o dia do aniversário dele, se lhe dá o meu dia, não é? Não? Então se ele está lá agora a ouvir isto? Ah, tens razão. Bom, isto agora é para fazer o quê? Então, nós agora temos que prestar, temos que dar os parabéns ao baixo, contar coisas sobre ele, mas Joana, tens de ser sempre agradável, não podes ser desagradável, ok? Ah, agradável, está bem. Então agradável, mas tipo o quê? Falamos de tipo o quê? Ah, sei lá, por exemplo, podemos falar que ele joga muito bem ténis. É um izinho e joga ténis. Ah, é verdade, este verão até vimos. Podemos assistir a um jogo e lembra-te quando ele caiu no chão? Ah, Joana, isso é tipo o que não podes dizer, Joana. Ah, pronto. Mas ganhou o ponto, foi ao chão, mas ganhou o ponto, verdade? Sim, sim, mas ainda hoje deve estar a cuspir aquele pó com a laranja. Terra batida, aquela terra batida, sim, pois é possível. Mas ainda bem que não se magoou, mas sei lá, então não podemos falar da coleção estranha que ele faz de pensos rápidos, não é? Sempre que vai algum seguir no mundo vai comprar pensos rápidos, não é esquisito. Está bem, é estranha, mas é uma coleção com outro qualquer. Está bem, pronto. É uma coleção, pronto, ok, e mais coisas, sei lá. Sim, de repente... O que achas que não podemos falar mais? Se calhar é melhor não falarmos daquela mania que ele tem de estar em restaurantes e de repente, sem que nada o fizesse por ver, começar a fazer comboios com outros clientes, a andar em comboio, tipo... Pois, isso aqui também é melhor não. Meu querido, o mês de agosto tinha todos em fila. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é melhor não fazer isso também, não. É um bocado ridículo, sim. Então, e se for... Ah, já sei. Ele tem uma belíssima também coleção de chapéus, que leva de férias e que lhe ficam muito bem. Acho que isto é uma coisa boa que podemos sublinhar. Podemos. Quer dizer, mas acho melhor não também não. Porquê? Até porque é um bocado parvo, porque aquele chapéu está a esconder o belíssimo cabelo que ele tem. É verdade. Está a esconder um dos seus pontos fortes. Por acaso, o Vasco Palmeirinho tem um dos melhores cabelos de Portugal. Se não o melhor. Quer dizer, eu acho que o topo é, primeiro, Pedro Fernandes, segundo, Vasco Palmeirinho. Pois, está. Aliás, é dos poucos topos em que o Pedro Fernandes está à frente do Palmeirinho. Pois é, mas a vida é para algum, não é? Outra coisa que podemos sublinhar é dentes. Belíssimos dentes, tem Vasco Palmeirinho. Tenho inveja. Tenho inveja. É verdade. Ele até anda a fazer anúncios para as shampoas anti-caspa, que também não tem caspa, é uma coisa que podemos destacar. Também podia fazer shampoo. Mas podia fazer para dentífricos. Ah, dentífricos, sim, sim, sim. Excepe, pronto, não é? Agora não faz aquela vez que eu parti o dente. Não podemos dizer, não, não. Não falas dessas vezes. Era muito chato. Agora as pessoas visualizavam o Vasco Palmeirinho sem um dente da frente. Há gente que perdeu menos dinheiro que o BES. Bom, o que é que podemos dizer mais? Olha, que ele faz muito bem em não ter carta de condução e não conduzir, porque é amigo do ambiente. Pronto, depois tem a candidata de trotinete, que é uma coisa um bocado desadequada para um tipo que faz, quantos anos? 50? Caminha para aí, não é? Era para ser agradável. Ah, desculpem. Olha, tudo não dá. Se calhar, olha, mais vale não gravarmos, que não tenho jeito por isto. Não gravamos isto? Não? Gravamos o meu mensagem só a dizer os parabéns. Parabéns, Vasco e tal. Ah, não, não. Está bem, tu vai. Bom dia. Um, mandamos agora, vá. Um, dois, três. Parabéns, Vasco. Diverte-te. Beijinhos. Sabes que está com a Joana e com a Daniela, é horrível. Mas foi extremamente agradável dentro do género, não é? Mas a ideia que dá é que tudo aquilo que tu fazes ou que mostras ou que eles veem será usado contra ti. Vão para uma lista, não é? Vão para um filofacozinho e um dia, como por exemplo hoje, em que eu faço anos, será usado contra mim. Mas há várias coisas aqui que eu gostava que... Sim. Mas tu estavas num jantar e foste fazer comboio com as pessoas, mas foi saudade do Christmas in the Night, o que é que te deu? Tens que contar? Tens que contar? Fomos a um restaurante muito conhecido no Algarve. Sim. Em Cabanas de Tavira, que é o restaurante da Noelia. Da Noelia, claro. Come-se-me bem? Come-se-me bem, sim. Mas agora vou dizer nomes. Sim. Vou dizer nomes. Nem mês ao lado estava Luís Montes. Ah, ok. Luís Montes, que já foi diretor desta rada. Nesta rada, sim. E com quem nós privamos várias vezes no ano, não é? Trabalho no Mundo de Coroção, vários concertos e festivais que trabalhamos com o Luís. E a verdade é que o Luís, a dar altura no jantar, veio ter connosco e viu o Luís solto como nunca tinha visto o Luís solto. Conversava. Está de férias? Está de férias, claro. Estava solto, falava da família e dos filhos, até dos três filhos que passaram a ser quatro depois de um fim de semana no Douro. Contou-nos tudo. Tudo, são promenores, não é? E eles foram quando? Ouvimos um certo burburinho, um certo zumo. Na sala? Não, na cozinha. Ah, na cozinha. E ouvimos Noélia lá ao fundo a dizer, vamos a isto, vai, força, vai. E é isto que de repente ouvimos, meu querido, mês de agosto. E sai a Noélia da cozinha sendo a locomotiva do comboio. Ah. Então, e tu saltaste logo da mesa? Não. Então. Luís Montes, é a primeira carruagem, não é? Tu não me digas, ainda vamos ver o Luís Montes. E há uma volta pelo restaurante, não é? E eu penso, ótimo, foi uma voltinha, já me safei. Não, foi a primeira de muitas. Porque é um comboio que faz muitas estações e é piadeiros, não é? E no comboio já estava uma senhora que eu percebi que já tinha vindo aos nossos Crescento Macintanide, que olhou para mim e diz. Tem que ser. Quem manda fazer comboio, também tem que fazer comboio. E tu, pronto. E eu pronto. Entras para a de a parede e tiveste que avançar. E então, eu lá fui, mas Daniel Leiton também me acompanhou. Ah, também foi contigo. Porque olha para ele e diz. Tu não me deixas sozinho neste comboio. E portanto, vocês fizeram um comboio no restaurante da Noelia. Da Noelia, sim. Com a Noelia à frente. E, atenção, que Noelia, na canção toda, só sabe uma frase. Que é o meu querido mês de agosto. Tudo o resto. Nem sabe a segunda. Por ti passo o ano inteiro a sonhar. Eu, ó Noelia, ao menos que a tua música toda. E ela, vésquinha, só saias da frase. E está bem, e está bem. E então faz o comboio. E diz-me uma coisa. Foste jogar ténis e foste de cara ao chão. Foi isso que aconteceu? Foste de cara ao chão. Sentindo o pó do tijolo, não é? O sabor mesmo. Epá, a Joana e o Daniel tinham tido mal antes de mim. Ok. Das 10 às 11. Ok. E eu tive um treino às 11. Às 11. Ok. E então, foi um treino diferente porque não só treinei com o Roque, que é o treinador lá embaixo no clube, na Quinta do Lago, com quem treinei de segunda, quarta e sexta, como treinei com a namorada do Roque, uma antiga jogadora profissional, que é Maria João Cor. Beijinho para a Maria João. Como também treinei com uma miúda que acabou de ser campeã nacional sub-18, a Maria Livório Garcia, que apareceu lá e disse, é, posso também jogar? Bora lá então. Portanto, oh Vasco, tu tentaste exibir-te, eu vou aqui. É o primeiro ponto. Maria serve, eu respondo, volta para mim e eu digo, estás lixada, bate-te a bola, quer subir à rede? Não, não, vou é de cara ao chão. Pã! Joana Marques, que estava com o telefone para tirar uma fotografia. Isso em frente à Joana Marques. Joana Marques só quer tirar uma fotografia e tirar a fotografia e dizer, eu no chão. Obrigado e bom dia. É, pá, magnífico, magnífico. Vergonha. E atenção, ganhei o ponto, que ainda é mais vergonhoso. Ou seja, a minha queda foi tão má que distraí a jogadora. Ela mandou fora. Sim, mas... Eu estava no chão e ganhei. Mas não te distraio. Tu tens uma coleção de pensos rápidos? Atenção. Vamos ver uma coisa. O que é que... Não é uma coleção de pensos rápidos. O que é que eu tenho? Não, tivemos aqui um testemunho de alguém a dizer... Eu tenho um SSR. Sim. Que vai comigo para todo o lado, não é? Para todo o lado, sim. E quando eu treino, também vai comigo. Porque lá tenho tudo aquilo que eu posso precisar. Pensos rápidos, aqueles pensans a plaste, pensos para as bolhas... Ah, tens uma coleção de pensos. Tenho uma coleção de pensos. Não, não é nada estranho. E tenho de várias formas efetivos. Tenho um penso que há prova d'água, tenho um que não é à prova d'água, tenho um com 5 centímetros de largura, tenho um com 2 centímetros de largura... Normal, toda a gente. E cabe tudo no SSR. Toda a gente. Tens bisturi também e... Não, tenho uma tesoura de unhas e tenho uma tesoura normal. Ah, e há de alguém que tira a tesoura ao menino. Se alguém tira a tesoura ao menino... Já estamos a entrar num campo demasiado íntimo. Olha, e tens uma coleção de chapéus, tens uma coleção... Tenho dois, não é uma coleção. Não, segundo estes testemunhos, estamos a falar de um... Tenho dois que eu sei como colocar na mala para não ficarem todos ali amarrotados, não é? E então foi uma surpresa para a Joana e para o Daniel, que eu fomos de férias com eles recentemente, e perceberam que eu tinha não um, mas dois chapéus. E eles só me perguntaram, como é que eles vieram na mala? E então lá está mais um caso das coisas que eles veem e que guardam o seu filofax para depois poderem usar contra mim. Mas sim, tenho um azul e tenho um branco. Mais alguma pergunta? Não, é pena, sabes o quê? É pena fazeres anos só uma vez por ano. É isso aí, porque... E isso aí, porque... E isso aí, porque...